Bela Orquídea Pureza tão frágil, mistério de toda mulher Bela Orquídea Não vive da seiva roubada, de um caule qualquer Bela Orquídea A mais orgulhosa de tudo que é flor Bela Orquídea Rainha do amor Bela menina Trepada num galho Se enfeita pra quando eu passar Cabelo de índia Na boca molhada da mata Eu vou procurar Bela Orquídea As cores mais caras de nosso Senhor Bela Orquídea Rainha do amor Bela Orquídea Bela Orquídea Não vive da seiva roubada, de um caule qualquer Bela Orquídea Bela Orquídea A mais orgulhosa de tudo que é flor Bela Orquídea Bela Orquídea Na boca molhada da mata Eu vou procurar Bela Orquídea Bela Orquídea As cores mais caras de nosso Senhor Bela Orquídea Rainha do amor Bela Orquídea Independência dürfen ao final zumazom Bela Orquídea Cara 員 Bela Lu 出o